Fala palmeirenses, vamos às principais notícias do Palmeiras, mas antes se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade, aqui você fica por dentro de tudo que acontece no Verdão. Fica comigo até o final do vídeo, pois no final tem uma dica especial pra você que não consegue durar nem 5 minutos com sua amada na hora do sapeca iaia, tenho certeza que vai te ajudar. Abel revela que Palmeiras tem proposta por Rafael Navarro e pede paciência com o Novatos. Atacante foi titular neste domingo, no empate com a Inter de Limeira. O técnico Abel Ferreira revelou neste domingo, após o empate por 0 a 0 do Palmeiras com a Inter de Limeira, que o clube tem uma proposta para negociar o atacante Rafael Navarro. Reforço do Verdão para 2022, o atleta ainda não embalou com a camisa palmeirense, ele foi titular neste domingo. Em entrevista coletiva no estádio Major Levi Sobrinho, em Limeira, o treinador pediu paciência aos torcedores. Eu tenho paciência, como tivemos com Zé Rafael, Luan e muitos outros, que às vezes temos a tendência de criticar. É um jogador de qualidade, em quem confio, e estamos falando diretamente do Navarro. Tenham paciência, futebol não se faz em dois dias. Acreditem nele, tem muito potencial, para que vocês saibam temos uma proposta para vendê-lo se quisermos. É sinal de que tem qualidade. A camisa de centroavante do Palmeiras pesa muito, mas vamos torná-la mais leve, vamos ajudá-lo, como a todos os jogadores que estão aqui. Perto da decisão da Recopa Sul-Americana, Abel Ferreira decidiu escalar o Palmeiras neste domingo com apenas um titular desde o início, Zé Rafael. O português falou sobre a gestão de energia do elenco e sobre o calendário brasileiro. Não há outra forma de ser competitivo sem rodar a equipe. Foi o que aprendi no futebol brasileiro. Do paulista, acho que somos a única equipe que está sempre a jogar de dois em dois dias, ou três em três dias. Parabéns aos meus jogadores, sabemos que podemos fazer melhor, mas as condições hoje estavam muito difíceis. E ai torcida ao viverde, o que vocês acham? Será que já está mesmo na hora do Rafael Navarro deixar o verdão? Deixe sua opinião abaixo nos comentários. Sobre a dica especial que falei no início do vídeo para te ajudar a durar mais com sua amada na hora do Sapé Kayaya, está no primeiro link abaixo na descrição do vídeo, basta clicar e ser feliz. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do verdão. Também deixe o seu like para ajudar o nosso canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo.